Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós vamos falar sobre alguns projetos de bolsistas do CNPq no Brasil, mais especificamente da Unicamp e o que o Brasil está perdendo ao cortar as bolsas do CNPq. Vem comigo e roda a vinheta! Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva no Mural, porque a gente ainda é um canal pequeno e a gente precisa de mais gente para começar a alcançar mais pessoas com a nossa mensagem. Então, clica aqui no botão de se inscrever, esse vermelhinho aqui embaixo, toca o sininho para que você sempre receba as notificações do Mural Científico quando saírem vídeos novos e muito obrigado pelo apoio! Esse aqui vai ser mais um vídeo um pouco mais casual, um pouco mais improvisado e eu estou testando esse enquadramento novo aqui também, em partes porque eu estou com preguiça de voltar ao meu cenário, mas me diga o que você achou. Se você achou que ficou legal assim o vídeo, me diga o que você acha. Você prefere assim ou você prefere os vídeos mais tradicionais do Mural? E como eu disse, esse vídeo vai ser um pouco mais um improviso, então peço desculpas por qualquer falha, por qualquer repetição no conteúdo, porque eu estou fazendo realmente supetão porque estão tendo ações na internet em defesa do CNPq, porque as bolsas vão ser cortadas agora em 1º de setembro, se nada mudar, se nenhum orçamento for liberado para essa organização, então a gente está com problema sério. E problemas sérios exigem intervenções imediatas. E é por isso que você está vendo esse vídeo aqui no Mural Científico agora de emergência. Eu quero contar um pouco a história desse material que eu vou apresentar para vocês. O professor Marcelo Menossi, lá do Instituto de Biologia da Unicamp, ele organizou uma ação com bolsistas do CNPq, do Instituto de Biologia da Unicamp principalmente, pedindo para que esses alunos enviassem para ele relatos sobre as suas pesquisas, o trabalho que eles desempenhavam e a importância desse trabalho, para que ele pudesse levar para a mídia e mostrar, olha só o que a gente está perdendo no país com essas cortes de bolsas do CNPq. E eu me voluntariei para ajudar a converter esse material para uma linguagem um pouco mais acessível para o público, porque querendo ou não, o cientista manda um texto geralmente cheio de jargão, etc. Então é bom dar aquela mastigada. E foi assim que eu tive contato com o professor Marcelo com esse material e com autorização dele e dos responsáveis, eu tô ajudando também a divulgar esse material agora. Então, o que eu vou falar agora para vocês são algumas pesquisas da Unicamp, do Instituto de Biologia da Unicamp mais especificamente, que são desenvolvidas por alunos de mestrado e de doutorado, que são sustentados por bolsas do CNPq. Como eu disse no meu vídeo anterior, se você não viu o vídeo, vá ver ele, porque o CNPq é importante para o Brasil. Lá eu explico que a bolsa de um aluno de mestrado ou de doutorado é o salário que esse aluno recebe pelo trabalho que ele desempenha como cientista. 40 horas por semana, com dedicação exclusiva, igual qualquer trabalhador nesse país. Na verdade, não igual, porque o cientista, o aluno de pós-graduação, ele não tem direito às férias, ele não tem direito ao décimo terceiro, FGTS, nada, a gente não tem nenhum direito trabalhista. E a gente, às vezes, se submete, por necessidade, a jornadas de trabalho absurdas para conseguir entregar as coisas no prazo. Então, entenda, quando a gente fala de corte de bolsas, a gente está falando, na verdade, de demissão de cientistas, de corte de salário de cientistas, que então vão ter a escolha de abandonar a sua carreira, abandonar o seu sonho, muitas vezes, ou ficar trabalhando de graça para terminar aquele mestrado ou doutorado que ele está fazendo e conseguir a titulação. Essas duas coisas são horríveis, e é isso que está acontecendo agora, é isso que está perigando acontecer agora. E quem perde com isso é o Brasil. É o Brasil que está deixando de receber informações e trabalhos extremamente importantes para a ciência nacional e mundial, em muitos casos. Por exemplo, o trabalho da aluna Jaqueline Lara, que ela é bolsista de CNPq, porque ela faz pós-graduação em Biologia Animal, lá no Instituto de Biologia da Unicamp. E a Jaqueline, ela trabalha com doença de chagas, que muitas vezes leva à falha do coração, a uma falha cardíaca e, subsequente, morte desse indivíduo. De fato, 10 mil pessoas morrem de chagas por ano. Então, esse é um custo para a saúde pública bastante elevado, fora o custo em vidas humanas. Recentemente, por exemplo, ocorreu um surto de chagas no estado do Rio Grande do Norte, que deixou 18 pessoas acometidas com essa doença, e dessas, duas já morreram. A Jaqueline está fazendo um trabalho extremamente importante de identificar o perfil epidemiológico das áreas onde tem esses surtos de chagas e dos indivíduos acometidos. Ou seja, ela está tentando entender as características comuns aos lugares onde tem surtos de infecção de chagas. E também as características em comum das pessoas que são mais vulneráveis a essa doença. E para que isso serve? Isso serve porque, de posse dessa informação, o governo pode estruturar diversas políticas de saúde pública para prevenir que essas pessoas venham a ter esse problema. Se ela identificar, por exemplo, que são pessoas do campo, que são mais suscetíveis a ter esse tipo de infecção, o governo vai ser capaz de promover políticas que vão diretamente nessa população rural para proteger eles dessa doença. Isso economiza dinheiro de saúde pública, porque permite que direcione os recursos direto para as populações e para os lugares que são mais sensíveis a essa doença, e salva vidas. Essa é uma pesquisa importante, essa é uma pesquisa interessante, essa é uma pesquisa que pode ser útil para o mundo, não só para o Brasil, e essa é uma pesquisa que talvez seja interrompida pelo corte de bolsa do CNPq. Ou então, outro exemplo, é o trabalho da Olivia Moraes-Ruberty, que é bolsista do CNPq, de doutorado, no programa de Biologia Funcional e Molecular, lá do Instituto de Biologia da Unicamp. Esse é o programa que eu fiz. Eu me formei mestre nesse programa, pretendo me formar doutor nesse programa. E o trabalho dela é com hipertensão arterial, que é uma doença extremamente perigosa, extremamente letal, extremamente difundida na população do Brasil e do mundo. A hipertensão arterial é popularmente conhecida como pressão alta. Minha mãe sofre com isso, eu tenho certeza que você conhece alguém que sofre com isso também. E a Olivia, ela estuda uma técnica nova e estranhamente inovadora de estimulação cerebral para reduzir a pressão sanguínea. Se estimula áreas do cérebro específicas que regulam esse tipo de impulso, de controle de constrição de vaso ou dilatação de vaso, etc. E tentando reduzir a pressão arterial desses indivíduos. E essa é uma técnica que é não invasiva. Você não precisa entrar no corpo do indivíduo, espetar nada nele, injetar nada nele, para fazer isso. Você consegue fazer isso com eletrodos no cérebro. No cérebro não, na cabeça, no caso. E isso torna ela uma técnica terapêutica muito prática, se ela se demonstrar eficaz. E é justamente a Olivia que está tentando descobrir esse ser para a gente. Será que isso aí funciona? Se funcionar, seria uma alternativa muito legal para tratar esse tipo de doença. Mas a Olivia está dando um passo além. Ela não está só investigando se funciona, que já seria um puta de um trabalho, mas por que e como funciona? Ela está investigando os mecanismos moleculares dessa doença. Ou seja, o que acontece nas nossas células, no nosso corpo, em resposta a esse tratamento de estimulação cerebral. Então, não só ela vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tratamento, mas ela também vai ajudar a entender melhor sobre a doença da hipertensão arterial. Sobre as mudanças que ocorrem no nosso corpo para causar ela e quais mudanças podem ajudar a reverter esse processo. Isso é um conhecimento de importância para o mundo todo. A hipertensão arterial é uma das principais causas de morte no mundo inteiro. E o CNPq está ajudando essa menina brilhante a correr atrás de uma possível solução para esse problema. Ou, se ela não resolver tudo sozinha, o que é bem difícil, pelo menos ela vai dar informação que vai ajudar a nossa espécie a combater esse mal que é tão grande. Só que, para isso, o CNPq precisa ter dinheiro para pagar o salário dela, para ela poder dedicar tempo da sua vida para ir no laboratório todo dia de maneira exclusiva e trabalhar nisso. E isso vai ser perdido se ela perder esse financiamento do CNPq. Ou então, desmatamento da Amazônia agora está em voga, não está? Não está rolando todas essas queimadas, etc? Bom, você sabia que existem vírus nesses ambientes da Amazônia e em várias florestas no mundo inteiro? Que são vírus que não têm muito contato com o homem. E, portanto, a gente ainda não entende muito bem o que esses vírus podem fazer no ser humano e, muito menos, a gente sabe como combater uma infecção com esse tipo de vírus. E tem um aluno lá da Unicamp chamado Daniel Augusto de Toledo Teixeira, que ele é bolsista do CNPq, no programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular. E o Daniel, ele estuda justamente um desses vírus meio desconhecidos. Um vírus lá da Amazônia chamado vírus Oropouche. Conforme a floresta vai sendo desmatada, esse vírus vai saindo desse ambiente por causa dos animais que ele infecta, que começam a se espalhar para outros terrenos, etc. E esse vírus começa a ter contato com a população humana que ele não tinha antes. E esse vírus está começando a causar infecções em diversas pessoas decorrente de desmatamento da Amazônia, que já vem de décadas. E esse vírus está causando problemas, inclusive, neurológicos nesses indivíduos que estão sendo acometidos por essa doença. E é uma doença que a gente não tem uma resposta, a gente não tem um conhecimento sobre ela. E o Daniel, ele estuda como que o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa do nosso corpo, reagem a uma infecção com esse vírus. Se um indivíduo contrai uma infecção dessas e depois melhora, depois de algum tempo, sem ficar com danos permanentes, é porque o sistema imune dele conseguiu combater essa ameaça. Como? É esse como que o Daniel está tentando entender. E essa é uma informação extremamente valiosa. Se a gente souber como que a nossa célula consegue vencer esse vírus, a gente consegue desenvolver terapias que fortaleçam essas células para combater esse vírus. Ou então desenvolver terapias que imitem a habilidade dessas células em combater esse vírus. Portanto, protegendo a população. Com o desmatamento da Amazônia aumentando, esse problema só vai aumentar também. Pesquisas como a do Daniel são importantíssimas para a gente montar uma reação contra esse vírus caso ele vire um problema. Para que a gente não seja pego de calças curtas, igual foi com a infecção do vírus Zika, que deu todo aquele problema de microcefalia, lembram? Só que se os fundos do CNPq forem cortados, se as bolsas forem cortadas, o Daniel talvez não consiga mais tocar esse projeto. E a gente vai ficar desprotegido. A gente vai ficar na ignorância com relação a esse vírus e como combatê-lo. Isso pode vir a custar vidas brasileiras mais pra frente. Esse é o tipo de coisa extremamente importante que a gente está perdendo com o corte nas bolsas do CNPq. Esses foram apenas três exemplos. A gente teve contato com 24 materiais desse tipo. Eu estou espalhando esses materiais entre aqui o Mural Científico e o pessoal do Nunca Vindo Cientista, que são colaboradores nossos. Então eles também vão fazer vídeos sobre isso. Eles vão fazer infográficos sobre esse assunto. Então sigam o Nunca Vindo Cientista, tanto o canal no YouTube, quanto as páginas no Facebook, etc. Eu vou deixar aqui na descrição. E sigam também o Mural, porque a gente vai produzir mais conteúdo sobre esse assunto também. Aqui não dá pra trazer tudo pra vídeo, porque fica um pouco maçante, por assim dizer. Eu só queria realmente dar uma pincelada pra vocês de que tem muita coisa importante que o CNPq financia e que vai deixar de existir se essas bolsas forem perdidas. Então, gente, é isso. Valorizem o CNPq. O CNPq é importantíssimo. O CNPq sustenta diversos projetos de interesse econômico e estratégico pro Brasil. Cortar o CNPq, cortar as bolsas do CNPq é burrice. É contraproducente para o Brasil, inclusive pro Brasil conseguir sair da crise. Eu entendo que esse é um momento de crise econômica no Brasil, mas momentos de crise são os momentos de cortar de todo o resto pra não precisar tocar no orçamento científico, porque esse precisa permanecer sempre constante e, de preferência, crescendo, porque é ele que, de fato, fomenta o desenvolvimento, inclusive econômico, do Brasil ou de qualquer país do mundo, enfim. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. Por favor, eu não sou de pedir pra compartilhar vídeo, mas esse aqui eu vou pedir. Manda pra sua família, manda pros seus amigos, posta no seu Facebook, posta no seu Twitter, faz esse vídeo circular, porque essa mensagem é importante, a gente precisa conscientizar as pessoas sobre a importância do CNPq. Dá uma olhada também, se você não viu, no vídeo anterior, que é o vídeo sobre o porquê o CNPq é importante. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante que o moral científico continue a crescer pra que a gente consiga alcançar mais pessoas quando ocorrem coisas como esta. E a recomendação de livros da semana, eu vou dar a mesma que eu dei no último vídeo, que é o contato do Carl Sagan. Eu tô quase terminando de ler o livro e ele é muito legal. Ele tem uma pegada bastante crítica da espécie humana, mas ele traz uma perspectiva muito positiva sobre o que a gente é capaz de alcançar, o que a gente é capaz de sonhar, o que a gente é capaz de fazer. Então, leia esse livro, ele é bem legal. Só tô compartilhando ele mesmo que é o que eu tô lendo no momento. E muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima!